Olá, crianças do quarto ano! Tudo bem com vocês? Meu nome é Elida Maiara e eu estou aqui para tratar com vocês os assuntos do segundo bimestre, que se inicia agora no mês de maio. Vamos lá dar uma verificada? Vamos hoje trabalhar um pouco sobre a classificação dos sólidos geométricos e suas planificações, tá certo? Vamos lá! Aí, de ênfase, a gente tem dois sólidos geométricos bastante conhecidos, é, que é as prismas e as pirâmides, tá certo? Aqui está uma pirâmide de base triangular, ou seja, a gente olhando a planificação dela, ela tem quatro lados, certo? Quatro lados de forma triangular, triangular, tá certo? E aí, quando a gente monta ela, a gente forma uma pirâmide de base triangular. Nós temos também a pirâmide de base quadrada, tá certo? Mas aí é basicamente isso, todos os lados são iguais na base triangular. Temos também o prisma, tá certo? E aí, quando a gente vê o prisma, a gente vê que tem duas bases iguais e três bases diferenciadas das outras, porém iguais, tá bom? Para fazer um bom formato. Aqui nós temos, na planificação, três retângulos e dois triângulos, formando assim um prisma, tá bom? Aí, na imagem, vocês estão vendo outros modelos, tanto de prismas como de pirâmides, tá certo? Aí, nós vamos também falar um pouco sobre outros solos geométricos para fazermos uma revisada. Temos aí o cubo. Olhando o cubo, a gente vai lembrar bastante do quadrado. Ele tem os seis lados iguais, que são os quadrados. E quando a gente abre para fazer a planificação, nós vemos que são seis lados iguais, tá certo? Fechando assim, formamos um cubo, tá bom? Como na imagem, nós tratamos bem direitinho, mostrando o cubo formado e a sua planificação. Temos também o paralelepípedo. Aí, na imagem, mostra ele de uma forma. E aqui, eu trouxe para vocês outro paralelepípedo, sendo que de outra maneira, tá certo? Mas aí, todos eles têm a base quadrangular, tá certo? Retangular, desculpa. E aí, juntando todas, formando assim um paralelepípedo, tá bom? Vamos agora para o cilindro. Os cilindros são duas bases circulares e um retângulo, que, fechando eles, nós formando assim, formamos assim um cilindro, tá certo? E como eu já havia mostrado, a pirâmide de base triangular, aí na imagem, tem a pirâmide de base quadrangular, tá certo? E por último, nós temos o cone. Mas aí, eu não consegui trazer para vocês a planificação, mas aí, na imagem, mostra bem direitinho a planificação do cone, tá certo? E aí, a gente vai para a atividade, para a gente relembrar o nome de cada um deles, tá certo? Aí, tem uma cruzadinha. E nessa cruzadinha, nós temos para colocar o nome. Lembrando o que? Sólidos geométricos espaciais são diferentes de sólidos geométricos planos, tá certo? De figuras planas, tá? Vamos lá. O primeiro é o que? Um cubo. Então, vocês vão procurar aí, na cruzadinha, e vão colocar o nome do cubo. Na segunda imagem, nós temos um cilindro. Muito bem! Então, vocês vão procurar onde tem o número 2, e vão colocar o nome cilindro. No número 3, nós temos uma pirâmide. Uma pirâmide de base quadrada, mas aí não está pedindo que é de base quadrada ou triangular, mas aí o nome é pirâmide. Em quarto, nós temos um paralelepípedo, tá bom? Vamos lá, coloca esse nome grande. paralelepípedo, tá certo? E para finalizar, no número 5, nós temos um cone. Muito bem! Que é bem parecido com os nossos chapéus de aniversário, né? Ou então, da casquinha do sorvete, tá certo? E aí, no outro exercício, tem a planificação de um cilindro. Vocês vão observar bem direitinho, como eu havia mostrado aqui para vocês, vocês vão observar as planificações que tem de um lado, e vão procurar as imagens que são bastante parecidas com elas, tá certo? Essa atividade vai ficar para vocês fazerem, tá bom? Beijo para vocês, espero que tenham contribuído. Façam a atividade que a professora de vocês vão passar, e até a próxima! Beijo, meus amores! Tchau, tchau!